Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Arsenal aqui no Godenote TV. E eu estou aqui de volta porque tem inscritos que adoram essa série, né? Então vamos nessa, galera. Vamos aqui jogar em Safe House. Começou agora a partida. Tava jogando antes só pra dar uma aquecida, mas acabou rápido, então nem aqueci muito, galera. Mas vamos lá, Safe House. Eu acho que essa... Peraí... Tô vendo você aí. Cara, tô vendo você aí, cara. Olha o outro ali. Tomou também. Deixa eu pegar isso daqui porque eu quero muito a espada do evento. A espada é muito louca. Eu tenho uma faquinha top, mas eu quero uma... Eita, caramba! Fiquei ali no meio da guerra. Aí, ó. Essa espadinha é louca demais, galera. Eu quero muito essa espada. Você precisa de uma quantidade de pontos. Fica paradão aí mesmo, que eu adoro. Estou em segundo colocado. Não aqueci muito, como eu falei pra vocês, mas vamos ver no que vai dar isso daí, né? Não tem uma escadinha aqui, pô. Não sei se tem uma escadinha ali pra subir. Vou colocar uma escadinha ali. Não ficou tão igual assim, né? Vamos ver o que dá pra fazer, ó. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente que o Godonaut tá como. Opa! Calma. Como? Como que eu errei aquele tiro ali, meu? Nossa, eu me senti muito mal errando aquele tiro. Sério. Nossa, eu me senti tristemente triste. Mas desse lado aqui tem a rampa. Não teve como, mano. O cara tá de metalhadora. Ele fez... Ele fez double kill com a metalhadora. Eu já me lasquei. Fiquei muito pra trás. Essa arma te deixa lento pra caramba também. Tá, a única coisa que eu tenho é chorar, né? Olha lá. Eu tô com 334 de ping. Calma aí. Calma aí. Toma. Toma. Agora peguei embalo, mano. Peguei embalo. Vai chorar agora. Falei que vai chorar. Vai chorar, mano. Domination. Recarrega. Foi mais um. Teco, teco. Desvia. Manda a localização. Agora eu quero ver. Agora eu tô apelão. Parou de brincadeira nesse negócio aqui, mano. Nossa. Pera, o que que aconteceu? Eu não conheço aquela arma ali, não. Eu não conheço essa arma de laser. Que isso, cara? Nossa, que louca. Que louca. Gostei. É tipo uma shotgun de laser. Tem hora que não acerta nenhum tiro. Eu fico muito louco, mano. Eu fico muito louco porque tem hora que não acerta os tiros. Mas eu acredito que seja culpa do ping, ó. Acertei um tiro aí. Talvez eu ganhe suporte. Não. Boa. Aí, tá vendo? Fiz kill por suporte. Isso é bom. Bota a cara aí. Ora, ora. Parece que ele colocou a cara ali e tomou. Mas eu ainda estou em segundo. Eu quero ganhar em primeiro, galera. Nossa. Esse spawn aqui não é bom. Ah, eu queria ter acertado o tiro. Nossa, essa pistolinha é horrível com esse ping, velho. Olha, não acerta um mísero tiro. Boa, boa. E aqui. Cheguei, malucão. Cheguei, malucão. Cheguei, malucão. Ah, não teve como. Ah, consegui. Aí, pega a sua espada aí. É Rambo. Rambo. Faleci. Pera, a pessoa estava me... A pessoa estava me dominando. Como assim, cara? Eu tive uma vingança. Tomou dois tiros. Três. Que isso? Nossa, eu nem conhe... Eu nem sei o que é isso. É umas armas novas, galera. Que eu não faço a mínima ideia do que é isso, cara. É muito estranho. Mas dei dano ali, ó. Olha isso. É tipo uma arma de plasma. Arma do Bilu, velho. Oh, eu não ganhei nenhuma assistência. Eu não sei usar isso. Aê, boa. Double kill. Ai, ai, ai. Socorro. O cara já vai ganhar? Calma, calma. Eu estou com 30. Estou com 30. Quem é que está liderando? Eu não sei quem está liderando. Ferrou. Se o cara acertar uma facada, já era. Ele ganha. Vamos ver. Calma. Vamos subindo. Vamos com calma. Está quase ganhando, miserável. Não, não pode errar com essa arma. Se você erra com essa arma aqui, galera, é um ano para recarregar. Tipo isso, ó. Nossa, tomei. O cara me esperou para passar o meu facão. Vamos dançar. Ele estava ali só na moitinha. Se você erra com aquele musket, meu, esquece. É um ano para recarregar aquilo lá. É tipo aquelas armas antigas, sabe? Tomei uma facada no final ainda. O cara que ia ganhar. Bom, nós temos aqui Aircraft. É um dos mapas novos também. Só que, nossa, é um pouquinho difícil sair. Gente, galera. Mas eu vou botar nele. Vou botar aqui também naquele padrão, né? Que a gente já joga. Dois. E vamos ver aqui quanto falta, galera. Ah, 250. Como assim? Temos também o... Caramba, já tinha gente usando isso daqui. Tem a skin do Bilu. E o Firework Kill Effect. Que é o efeito de Firework, né? Bom, vamos aqui no time vermelho. Calma aí que eu já vi inimigo aqui, ó. Já vi inimigo muito louco aqui, mano. Que isso? Tomou. Ainda bem que ele botou a carona ali. Bem no momento, meu reflexo já está aguçado. Ok. Boa. Quatro kills. Tem uma galera jogando bem pra caramba aqui, vai. Como eu disse pra vocês no último episódio, que faz um tempo que eu postei já. Eu não estou praticando como antigamente. Antigamente eu jogava todo dia. Pelo menos umas três partidinhas por dia. Mas hoje em dia eu já não jogo tanto, não. Eu jogo mais em vídeo. A prática leva à perfeição, né? Deixa eu pegar tudo isso daqui. Bom, se você ficar um dia jogando, acho que você pega a katana. Se você ficar jogando bastante. Nossa, que susto. Acertei a facada? Mas ganhei assistência. Beleza. Corre. Opa. Te vi, miserável. Esse daqui pra dar fac... Esse mapa pra dar umas facadas também é bem... Tranquilão, né? Calma, vai vir gente daqui, ó. Já estava sentindo já. Vai, 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 vai. Bazuca. Ah, não faz a kill antes de mim não, velho. Toma. O cara me eliminou, mas explodiu. Lá em cima. Ah, pulou bem na hora. Vai, vai, acerta um tirinho. Eu só preciso acertar um tiro. Se eu acertar um... O que que aconteceu com o cara ali, velho? Se eu acertar um tiro, pelo menos eu ganho o ponto de assistência. Aí, acessibilidade. Opa. Boa. Ainda bem que tá... Nossa, essa pistolinha tá bem naquelas coisas não, velho. Meio complicadinho. Eu prefiro ir com a faca do que essa pistola, sério. Boa. Essa daqui tem que ser na loucura mesmo. Eu acho que vai vir inimigo dali, ó. Ah, não. Tá aqui, ó. Toma. Sniperzona. Cadê? Inimigo. Estou muito concentrado. Essa é da hora. Essa é da hora. Eu quero que ela não fique recarregando. Que isso? O que que aconteceu ali, velho? O cara apareceu do nada, mano. Vamos, 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 vamos. Aqui nada. Vai vir de cima? Cara, acessibilidade desse jogo você tem que jogar bem embaixo. Não tem jeito. Se você não jogar com acessibilidade baixa... Nossa. Nem ferrando que eu vou... Nem ferrando que eu vou ficar com essa arma aqui. Tomei um tirão. Uf! Vamos nessa, vamos nessa. Nossa, já pensou a certa ali. Bonitão. Calma, cadê? O inimigo vai vir das costas agora. Olha lá. Tá, beleza, né? O meu tiro não acerta, mas o dele me acerta. Show. Isso aí, arsenal. Incrível. Toma. Errei. Alpezinha. Ah, não vou acertar nunca aqui, velho. Eu tô tomando o tiro do quê, velho? Ah, não. Eu andei também. Eu andei, é claro que eu não ia acertar o tiro porque eu andei. E o cara que eu eliminei, que não deu o tiro mostrando mirar pra mim, né? Acertou em mim e me eliminou. Mas beleza. Nada diferente do arsenal, galera. Toma. Ah lá. Show. Já cheguei passando bala, mano. Tem que chegar chumbando aí, entendeu? Ok. Dei bastante dano. É, consegui eliminar. Show. Eu acho que esse mapa aqui, pra você ter vantagem, você tem que ficar em cima, viu, galera? Pelo jeito. Ah lá. Nossa, que diferença aqui jogar de cima. Olha a diferença. O esquema é você jogar de cima. Não sei. Pode ser que eu esteja errado, mas... Eu tô me dando bem melhor aqui em cima. Recarregar. Ah lá, ó. É, eu errei tudo mesmo. Não vou nem falar que foi do jogo, porque eu errei bastante mesmo. Nossa. Nossa. Meu scope linda, velho. Ok. Tá errando pra caramba. Toma. Toma. Ei. Como assim? Eu tô dominando o cara e não contou a kill? Que? Qual é o sentido disso? Eu eliminei o cara, dominei ele... Vocês estão vendo, né, galera? Já era pra ter sido a vitória, né? Vocês viram, né? Eu acho que eu vou perder por causa disso. Quer apostar quanto? Alguém vai fazer a kill antes de mim, ó. Eu acho que vai vir inimigo daqui, ó. Rápido, Godenote. Rápido, Godenote. Rápido, Godenote. Boa. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Perdi a primeira, fiquei em segundo. Mas essa daqui mereceu a vitória. Eu já tinha feito a kill antes. Tinha até dominado o cara, mas... Não contou a kill. Eu achei estranho. Tinha até dominado, vocês viram. Mas não foi, galera. Mas, pelo menos ganhei. É isso aí. Top. Tô quase... Nossa, a katana vai... Demorar. Eu vou ter que ficar jogando o game. Não tem jeito. Mas muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Um grande abraço e... Falou!